Ernest, tenho notado que há grupos de pessoas que idolatram políticos e agem com violência contra aqueles que discordam de suas opiniões. Como podemos entender esse comportamento? Bem, Max, acredito que a teoria da ação social pode nos ajudar a entender o comportamento dessas pessoas. Elas podem agir dessa maneira porque veem o político que idolatram como alguém que representa seus valores e interesses pessoais. Isso é verdade, mas também precisamos considerar as estruturas sociais que influenciam esses grupos. Eles podem estar enraizados em uma cultura ou ambiente social que reforça essas crenças e comportamentos. Além disso, precisamos incentivar a participação cívica e a formação de grupos que trabalhem para promover a inclusão e a diversidade. Afinal, como teóricos sociais, nosso objetivo é entender e melhorar a sociedade, e isso requer uma análise cuidadosa e uma abordagem baseada em evidências.